Olá entusiastas e apaixonados por carros. Hoje no Canal Hobby de Negócios estamos prestes a celebrar uma grande notícia para todos os amantes do automobilismo. O aguardado Peugeot 208 1.0 Turbo 2024 finalmente chegou e ele veio para deixar sua marca no mundo dos hatchbacks. Com preços a partir de R$ 99.990, este novo modelo não é apenas acessível, mas também apresenta um motor de até 130 cv, tornando-o verdadeiramente a altura da excelência da marca Peugeot. É uma combinação perfeita de estilo, potência e inovação. Hoje vamos explorar todos os detalhes deste carro incrível que promete conquistar o coração dos brasileiros. Estamos prestes a descobrir como a Peugeot elevou ainda mais o padrão de qualidade e desempenho em sua nova oferta. Então prepare-se para uma viagem emocionante pelo mundo do Peugeot 208 1.0 Turbo 2024. Vamos começar essa aventura juntos. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Antes tarde do que nunca. E aqui deixar os meus parabéns a Peugeot e Stellantis por ter corrigido aquilo que é considerado por muitos como o ponto negativo ou calcanhar de Aquiles do Peugeot 208, que é o seu motor 1.6 aspirado. A gente vê que o carro era muito tecnológico, design incrível. Quem teve a possibilidade e a oportunidade de guiar, de passar alguns dias com o 208, via o quão agradável ele era. Não somente com o design, mas todo o acabamento dele a gente via que era algo diferenciado. E o que faltava justamente nas retomadas, arrancadas, era o motor. E o grupo, ouvindo os clientes, os anseios, trouxe o motor T200, que vai ser lançado agora para o Peugeot. Se não fosse pedir muito, ficaria imbatível ainda mais se houvesse o motor 1.3 Togo Flex, que estão equipados no Jeep Renegade e no Jeep Compass. Mas, uma coisa de cada vez. E, deixar claro que se a Malpar puder também trabalhar com esse motor para ganhar ainda mais cavalos lá na frente, isso é uma boa pedida. Pois bem, vamos ao que interessa. Afinal, vamos falar um pouco mais sobre o quão ele ganhou potência e desempenho com essas novas versões turbo, que serão em 3. Logo, ele vai receber, como nós dissemos agora no início, o motor turbo 200 e vai se tornar, portanto, um hatch mais ágil. Afinal, são 130 cavalos de potência ajustados sob medida para um autêntico hot hatch. O badge com a inscrição turbo 200 é mais um indicativo de esportividade. Afinal, a 200 Nm de torque disponíveis a 1.750 RPM, o pico de força surge com rotação mais baixa do que o registrado nos concorrentes. Trata-se, portanto, de um casamento perfeito entre um automóvel e o seu conjunto mecânico. O Peugeot 208 é o modelo mais leve a receber este motor turbo 200, o que contribui para o baixo consumo, seja com etanol, seja com gasolina. O resultado foi aperfeiçoado em mais de 1 milhão de quilômetros, distância percorrida pelos protótipos na fase de testes. O trabalho permitiu tirar o máximo do motor produzido em Betim pela expertise do grupo Stellantis. Pela primeira vez no Brasil, um carro de passeio Peugeot é equipado com o câmbio automático do tipo CVT, que traz um software exclusivo para aumentar sua eficiência energética. O resultado aparece nos números de desempenho e consumo, superiores aos seus concorrentes. Esta solução tecnológica permite, ainda, a redução de 2% na alíquota do IPI, imposto sobre produtos industrializados, de acordo com as metas estabelecidas pelo programa Rota 2030. A programação do câmbio, que é fornecido pela Aisin, simula 7 marchas e oferece modo esporte, além de permitir trocas manuais por meio da alavanca. Em um instante, roda-se com total suavidade e conforto. No outro, a sensação é de estar em um autêntico esportivo compacto. Cabe ao motorista escolher, o poder de escolha é o que não falta na Peugeot. A suspensão dianteira recebeu ajuste exclusivo para as versões turbinadas. O comportamento dinâmico ficou ainda mais equilibrado, com maior controle de rolagem. A evolução é perceptível em situações como retomadas, em saídas de curvas e desvios rápidos. Para controlar o ímpeto desse leão, há novas pinças de freio. O Peugeot 208 Turbo chega disponível em três opções. Alure, Style e Grif. Todos com robustos pacotes de itens de série e preços extremamente competitivos. Recebem, além do potente motor Turbo 200 e câmbio CBT de 7 velocidades, o badge Turbo 200 e modo Drive Sport. A primeira versão, Alure Turbo, conta com todos os itens da versão Active 1.6, como central multimídia Peugeot Conect 10.3 polegadas, com conexão wireless, Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado automático digital, direção com assistência elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, volante Sport Drive com comandos de som, sensor de estacionamento, câmera de ré, controle de tração de estabilidade, DRL em LED e as novas rodas Canobe Aero 16 polegadas com acabamento Black Diamond. O modelo ainda pode receber teto panorâmico, carregador por indução, iluminação interior traseira, revestimento em couro para volante, panel de porta, bancos e apoio de braço para motorista, com pacote opcional X-Sales. O pacote também adiciona o Peugeot Entry & Go ADML entre os itens do veículo. O sistema possibilita travamento ou destravamento do veículo por aproximação e partida para a do motor com acionamento através do botão Start-Stop. Já a série especial Stallion, sucesso de vendas na versão 1.0 aspirada, ganha protagonismo também na gama, com motor Turbo 200. Com o pacote completo da versão Allure mais o Pack Excellence, o modelo conta ainda com o Visio Park, 180 graus, ponteira cromada e as novas rodas Bronx Aro 17, com acabamento Dark Grey Diamond. Ainda, faróis Full LED e teto panorâmico, outra exclusividade entre os setos compactos comercializados atualmente no Brasil. O Peugeot 208 Style Turbo também possui detalhes únicos, como os bancos Style em tecido, couro e alcantara, com interior escurecido, soleira Peugeot, pedais esportivos em alumínio e tapetes bordados. O pacote tecnológico da série especial inclui ainda um Y-Cockpit 3D com um cluster 3D em que as informações principais são projetadas em uma terceira camada, como se flutuassem diante dos olhos do motorista. A mágica acontece por meio da interação de duas telas e foi desenvolvida para oferecer conforto visual em qualquer condição de luminosidade. O interior escurecido conta com costuras na cor azul combinadas à proposta tecnológica moderna do Peugeot 208 Style Turbo. É o típico ambiente que fica bem na foto, principalmente se o passageiro recolher o forro do teto panorâmico para aumentar a entrada de luz na cabine. E não é preciso se preocupar com a bateria do smartphone após as selfies, basta utilizar o carregador por indução para fazer a recarga sem precisar de fios. O portfólio do Peugeot 208 na linha 2024 se completa com o Griffith Turbo. A versão topo da gama conta com todos os itens da versão Alure com pacote opcional Excellence e adição de itens como 6 Rebags, sensor de chuva e luminosidade, Visio Park 180 graus, Y-Cockpit 3D, ponteira cromada e Peugeot Drive Assist, que consiste em auxílios e condução com alerta de colisão, frenagem de emergência automática, auxílio de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, alerta e correção de permanência em faixa. Um dos diferenciais tecnológicos presentes no modelo é o Visual Park 180 graus. Trata-se de um sistema que aumenta a segurança e a praticidade na hora de entrar e sair de vagas. Ao engatar a ré, a tela da central multimídia exibe a imagem do carro e do seu entorno, como se houvesse um drone filmando a manobra. A sensação de bem-estar a bordo é garantida também pelo ar-condicionado de maior capacidade, algo possível para a adoção de um compressor mais potente. A força do motor turbo permite o upgrade sem comprometer o consumo e o desempenho. Tudo isso é embalado por um desenho que supera as expectativas tanto em forma como em função e que garantiu ao Peugeot 208 o primeiro lugar no tradicional concurso internacional Car Design Awards. Abre aspas. Com o 208, a Peugeot demonstrou que o design poderia desempenhar um papel crucial na transformação de um carro pequeno em um carro de luxo. Fecha aspas. Disseram os jurados ao conceder o prêmio logo após o lançamento do carro na Europa em 2019. Além das três versões com motor turbo 200, há também as versões equipadas com os motores 1.0 flex aspirado, a melhor relação custo-benefício do segmento e 1.6 flex. É a família mais completa entre os hatches com opções para todos os gostos. Para finalizar, buscando cada vez mais estar ao lado de seus clientes, não só na hora da compra, a Peugeot buscou oferecer uma experiência positiva e exclusiva com o lançamento do programa Peugeot Confiance, que oferece serviços e benefícios focados no que o cliente valoriza. A nova plataforma Peugeot Confiance sintetiza a qualidade, respeito e transparência com previsibilidade ao consumidor e chega para se destacar entre todos os planos de assistência ao cliente disponível no mercado de automóveis no país, com atendimento humanizado via WhatsApp, três anos de garantia e três revisões, 10 mil, 20 mil e 30 mil, ou 36 meses pelo preço de uma. Entre todos os benefícios inclusos, vale também destacar os serviços de assistência 24 horas, com veículo reserva, hospedagem, reboque gratuito e outros benefícios que só uma marca premium oferece. O Peugeot Confiance é válido para todos os veículos da gama Peugeot, inclusive utilitários e elétricos. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.